BBCast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é segunda-feira, 12 de setembro de 2022. Meu nome é Sérgio Luiz Souza, assessor de agronegócios em Campos Novos, Santa Catarina, e vamos falar sobre o cenário do trigo. A safra brasileira segue em pleno desenvolvimento. Segundo dados da Conab, a expectativa é que a produção brasileira seja recorde superior a 9,3 milhões de toneladas, volume 22% superior ao da safra passada. Boa parte deste aumento se deve à produção dos estados do Rio Grande do Sul e Paraná, que juntos representam 86% da produção nacional. O estado gaúcho projeta a maior safra de sua história, com produção superior a 4 milhões de toneladas, influenciado pelo clima favorável. Atualmente, 96% das lavouras estão entre fase vegetativa e floração, com boas condições. No Paraná, a expectativa é de produzir aproximadamente 3,9 milhões de toneladas, sendo esse número 21% maior que a safra passada. A colheita avança no estado, com 12% da área já colhida, porém, a ocorrência de chuvas preocupa os produtores nesta fase, em relação à qualidade final dos grãos. Atualmente, 78% das lavouras se encontram em boas condições. As viadas que atingiram a região sul em meados do mês de agosto não trouxeram perdas significativas. Apesar das mesmas terem sido de forte intensidade nas regiões de relevância para a cultura, como o norte do Rio Grande do Sul e sul do Paraná, em função do estágio de desenvolvimento, estas foram pouco prejudicadas. Nos demais estados produtores, destacamos a colheita no oeste baiano, que, apesar da pequena área plantada, alcançou ótimas produtividades, em torno de 145 sacas por hectare, em sistema irrigado, sendo vista esta cultura como uma grande oportunidade para a rotação na região. Na Argentina, segundo a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, foram cultivados 6,1 milhões de hectares, área 9% menor que a safra passada. A região norte do país está sofrendo com falta de chuvas e geadas que atingiram as lavouras, fazendo com que 24% da área encontre-se em condições ruins ou regulares. As cotações apresentaram desvalorizações diante de um incremento da oferta, com o avanço da colheita no hemisfério norte, escoamento da safra ucraniana e início da colheita em algumas regiões do Brasil. O indicador CPEA Exalc Paraná registrou queda de 12% nos últimos 30 dias, com a tonelada do cereal cotada atualmente a R$ 1.800. Se as condições climáticas permanecerem favoráveis e a expectativa de safra cheia se confirme, haverá uma concentração de oferta do produto no mercado nacional, diminuindo a possibilidade de novas altas. E como podemos ajudar nossos clientes neste momento? O Banco do Brasil disponibiliza linha de comercialização para este e outros grãos de inverno. Consulte sua agência BB e parceiros agro para mais informações. Conte sempre com a assessoria especializada em agronegócios e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Boa safra! Banco do Brasil. Pra tudo que o agro imaginar.